Blog do LAC, de Lima Campos, Ceará, para o mundo. Mentirosas, com quem ela me enganou, Devolvi a aliança e também seu retrato, Pra não ver o teu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar com lembrança, Pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver As saudades cruciantes que amargura meu viver. Se eu colhesse a flor da tua esperança, Iria rodear-me a viver. Eu destruiria teus sonhos de criança, Seria em sua vida uma ilusão passageira. Cheguei aos 35, não fizeste 17, Um dia os desencantos para mim serão pacais. Por isso mesmo, orientar-me a me conteste, Pra minhas jovens praticções, Velho demais. A esperança é luz verde e pequenina, E toda moça menina tem ilusões na vida. Hoje quisesse, a ilusão que deseja, Amanhã talvez esteja, Infeliz e arrependida. Valeu! Foi isso! Blog do LACI, de Lima Campo, Ceará, para o mundo.